Tá aqui ó, a polícia chegando agora, os policiais militares Cabo Luiz Antônio, Henrique e também o Alves e o outro policial militar tá aí o pessoal chegando e aqui o Toninho Giló, famoso Toninho Giló, Henrique chegando por aqui ó, saudade Henrique, bom dia, tá aí o Toninho Giló tá aqui dentro ó, olha aqui Toninho Giló aqui dentro, foi recapturado agora há poucos instantes aqui na Cidade Olímpica, o Cabo Kleber Lima aqui comandando essa operação junto com o Cabo Luiz Antônio, Kleber Lima, soldado Alves, o Henrique, nós vamos pegar aqui rapidinho, depois nós vamos pegar uma palavrinha aqui do soldado Henrique que vai liberar o Toninho, Toninho tá aqui ó, Toninho ó, você tava escondido aqui aqui em Olímpica mesmo Toninho? Sim, sim Hã? Ô Toninho, você quer falar alguma coisa ou não garoto? Só com o delegado, eu quero falar Só com o delegado? Por que que você fugiu Toninho? Você ficou com medo? Hein Toninho, por que que você fugiu? Porque sim, senhor, eu tô com medo Medo do que? Porque eu não vivo isso aí, senhor, eu tô pagando de novo Tá, mas agora você não pretende fugir de novo não? Não, senhor Hã? Não quero ficar fugindo da minha vida não A melhor coisa que você faz é pagar a tua cana, não é? Verdade Tá E a droga, você fugiu e tava, continuava mexendo ou não? Não, senhor, não tava mexendo com nada não E você fugiu direto pra onde? Ficou onde? Fiquei lá com medo, mata, ele com medo, mata, senhor É? E como que você fugiu Toninho? É, fugiu, senhor Fui lá o que aconteceu ali, eu fugi, mas Ninguém me ajudou, não foi facilitado por ninguém, não, senhor Então, e ninguém teve culpa aqui, né? Não, senhor Tá, se alguém falou isso, é mentira, né? Sim, senhor, ninguém teve culpa aqui, não Ô, Toninho, e você ficou onde esses dias? Eu fiquei por aqui no meu quarto, senhor Tá, e hoje você tava numa casa ali na Vila Raia? É O que que você tava fazendo ali, Toninho? É que eu ia me apresentar hoje É? É Você já tinha conversado com o advogado? Já Quem que é o advogado? O advogado meu Sei Bom, a polícia chegou lá Na boa, você... Você nem reagiu, né? Não Nem reagiu? Tá, e agora? O que que você pensa da vida? Não, não, não Mas a justiça vai fazer comigo, né, senhor? E quando eu sair daqui, não fazer mal na hora de ir nada, eu vou trabalhar, vou trabalhar honestamente, né? Tenho problema de saúde, muito serviço eu não posso fazer porque eu tenho problema de saúde, senhor Tenho profissão, mas não posso exercer porque eu tenho problema de saúde, senhor Procurei serviço aí, por isso que não deu muito certo pra mim na minha vida, senhor Porque eu procurei vários serviços, porta fechada, senhor E eu tenho problema de saúde, eu tenho problema de saúde, eu não posso trabalhar em restaurante, senhor Sou cozinheiro, mas só que eu não posso exercer a profissão E aí é difícil achar serviço? É difícil achar que eu tenho profissão e tenho problema de saúde e não posso trabalhar, assim, né? Pelo ter os meus problemas de saúde E você já puxou cana duas ou três vezes? Duas vezes, senhor Duas vezes, quantos anos, Toninho? Por favor, senhor Não quer falar mais, né? Então tá bom, a gente respeita Ele não quer falar mais, o João tá por aqui Vai fazer o trabalho dele, né? Que é o João fazer o trabalho dele Que é prender bem aqui o Toninho Giló Porque outro dia ele surpreendeu Acabou fugindo Aqui Da Da sala especial Da delegacia de polícia E agora sim, nós vamos tentar Falar com o pessoal Nós estamos aqui na delegacia de polícia Tá aqui o doutor por aqui Já chegando, tomando conhecimento da recaptura aqui do Toninho Giló E tá aqui o Cabo Alves Vamos pegar uma palavrinha do Cabo Alves Rapidamente, Cabo Como que foi que vocês chegaram? Cadê? O Cleber Lima tá por aí, né? Como que foi que vocês chegaram no Toninho Giló? Através de uma denúncia anônima Como que foi? A denúncia ligou e falou o quê? Que ele estava Luziado nessa Local que a gente foi até lá Na Salvador Carnevale Na casa da senhora Penha São José? Não, Santa Ifigênia Santa Ifigênia Então na verdade Santa Ifigênia Exato Tá, e a hora que vocês chegaram? Ele estava na boa? Como é que foi? Estava onde? Estava dormindo Estava dormindo? Sim Vocês acordaram e aí E aí o que que ele falou? Nada Bom, a princípio, quando vocês chegaram na casa O que que a Penha falou? Não, não havia ninguém na casa Apenas ele e um rapaz que dormia também A casa fechada? A casa fechada Aí vocês deram um jeito de entrar A porta estava encostada Adentramos e surpreendemos o mesmo Dormindo O que que ele falou na hora? Na hora que ele estava Homiseado no meio do mato Por isso, todos esses dias E cansado de dormir no meio do mato Veio até a casa da Penha Os policiais que participaram da operação? É o Cabo Kleber Lima Eu, Cabo Alves Cabo Luiz Antônio E o soldado Henrique Tá aí Mais um trabalho da Polícia Militar de Olímpia As viaturas aí a 210 E a 213 Trazendo de volta para a delegacia O Tunin Giló De onde ele fugiu Recentemente Ao ser preso Por tráfico de drogas Aqui em Olímpia Repórter Julião Pitbull Exclusivo Para Olímpia 24 Horas